Olá, seja bem-vindos ao EU POR AÍ, o programa do blog EU POR AÍ no YouTube. E a nossa viagem pela Europa começa novamente por Pamplona, dessa vez na Páscoa. Então roda aí a vinheta e eu já mostro tudo pra vocês. Gente, quando você tá viajando, não importa se você é católico, se você é muçulmano, o importante é participar de tudo que uma cidade tem pra mostrar. Então o EU POR AÍ vai conferir uma das procissões mais bonitas aqui de Pamplona, o Santo Pinqueiro. AÍ 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 Amém. 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 Amém.